O Censo Escolar da Educação Básica é dividido em duas etapas. Como você disse, a primeira etapa começa agora, no dia 29 de maio. Nesse período, a partir dessa data, os responsáveis pelas escolas precisam fornecer informações sobre os estabelecimentos de ensino, número de matriculados, de turmas, de alunos, também número de gestores, de professores em salas de aula. Já a segunda etapa é sobre a situação dos alunos matriculados. E essa segunda etapa acontece somente no ano que vem, entre fevereiro e março. E aí, nesse período, os responsáveis pelas escolas precisam fornecer informações sobre o rendimento desses alunos, sobre aprovados e reprovados também, os alunos que abandonaram as escolas, que foram transferidos também, Todas essas informações relativas ao Censo servem de base para o repasse de recursos do governo federal e também para o planejamento do Inep. Além disso, essas informações ajudam a compreender melhor a situação educacional do país e permitem também acompanhar a efetividade das políticas públicas. E aí, nós vamos lá.